Bom dia, família! Bom dia, crianças! E hoje vamos fazer uma revisão de ciências. Vamos estudar a unidade 1, os ambientes, tá? Onde aprendemos os componentes do ambiente, os diferentes ambientes, o sol e a sombra e o calor do sol, tá? Vamos para os componentes do ambiente, tá? O que há no ambiente? Bem, no ambiente há os componentes vivos e os componentes não vivos. O que são os componentes vivos? As plantas e os animais, que são chamados de seres vivos. E os seres vivos dependem dos seres não vivos. Vamos lá ver a imagem? Bem, aqui a imagem das plantas, né? Há uma variedade de plantas, então os animais estão lá dentro, tá? Então os animais e as plantas são seres vivos. E os seres não vivos? É a luz do sol, a terra, a água e o ar. Esses são os elementos naturais que são chamados de seres não vivos, tá? Então os seres vivos dependem dos seres não vivos. Vamos para os diferentes tipos de ambientes. Bem, existem os ambientes aquáticos, os ambientes terrestres, os ambientes naturais e os ambientes modificados. Os ambientes aquáticos são aqueles que são cobertos por água, né? E também existem as plantas aquáticas chamadas Vitória Régica. E o ambiente terrestre, tá aqui, olha, também são chamados de solo, né? Aqui é um ambiente exposto, tá? Que aqui é a terra. E o ambiente natural, aquele que o homem não mexeu, tá da mesma forma. E aqui é o ambiente modificado, que tem prédio, praças, ruas. Tá bom? Agora vamos para o sol e as sombras. Quem possibilita de fazer as sombras na terra é o sol, a luz do sol. Ele que vai fazer as sombras, vai modificando ao longo do dia, tá? De acordo com o sol, com a posição do sol, tá? Então, pelo dia, as sombras ficam compridas. Perto do meio-dia, as sombras, elas diminuem, tá? E a tarde as sombras também já se alongam de novo, mas do lado oposto, certo? Bem, o calor do sol. O calor do sol, ele absorve de forma diferente os materiais. Por exemplo, uma roupa escura e uma roupa clara, que o calor do sol vai absorver mais na roupa escura, nas roupas escuras, nas roupas claras, é bem lentamente, tá bom? Bem, e também, numa praia, o sol vai aquecer mais rápido, porque os raios vão diretamente na terra, né? Na areia, não tem como atravessar os raios. Então, o sol, ele vai aquecer mais rápido a terra, assim também como vai esfriar mais rápido. E na água, a água ficar, a água já é diferente, ela mantém aquela temperatura da madrugada, né? E vai pelo dia, pelo diazinho, não. Então, ela mantém aquela freagem, a água fica fria, tá? A água fica fria e a terra fica quente. E a noite, ao longo do dia, a água, ela vai mudando a temperatura, mas ela demora um pouco, mas vai, tá? Amornando, aquecendo com o calor do sol, até o tardecer, tá? Entrando pela noite. Ela fica morninha. Por isso que vocês, quando vão na água, à noite, a água tá morninha e a terra já tá friazinha. Já é o contrário, né? A terra fria e a água morna. E de dia, água geladinha, ainda friazinha e a terra quente. Bem, gente, essa é a revisão. Vocês se aprofundam mais. Dá uma revisão no livro de... Leio o livro de vocês. Faço os exercícios que ainda não fizeram. E também vou no guia do estudo, que lá tem os exercícios e os links para vocês se aprofundarem mais no estudo, tá? Tem uns links lá para vocês se aprofundarem mais, tá? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.